Beba água com alho em jejum e veja o tão incrível que é Pessoal, o alho ele é um tipo de planta usada há milênios pela humanidade como antibiótico natural Por isso que meu marido vive comendo alho, com aquele bafo de alho, mas fazer o que? É bom né? Um remédio caseiro antigo e eficaz, além do mais o alho é um dos temperos mais saborosos para diferentes pratos O alho ele vai estar auxiliando aí na redução da pressão arterial, ele vai curar gripes e resfriados A água do alho é uma forma de aproveitar os benefícios da planta, pois ela ajuda a controlar a pressão arterial Muito bom, como eu falei, você tem que tomar ela em jejum, então vamos lá Ele vai aí ajudar a perder peso, fortalece cabelos e unhas, poderoso desintoxicante que elimina toxinas do organismo Facilita a eliminação de parasitas intestinais, melhora a imunidade do organismo Previne e ajuda a combater doenças graves como câncer, diabetes e depressão É um alimento rico em antioxidantes e nutrientes, é um poderoso anti-inflamatório, evita infecções perigosas, ajuda no controle da pressão arterial Eficiência para a circulação do sangue, melhora a capacidade cardíaca e auxilia no bom funcionamento do fígado e da vesícula Ufa! Que aula gente, até cansei Mas é isso pessoal, enquanto a gente estava falando aqui dos benefícios, aqui a minha água ela já ferveu Eu vou colocar uns dentes de alho e vou deixar a propriedade sair todinha Eu estou colocando aqui três dentes de alho E aí ele vai ficar por uma meia hora, porque vai estar soltando as propriedades, vai ficar mornil Para que a gente possa estar ingerindo, e detalhe, é em jejum, tá? Antes de você tomar o café da manhã Olha só, já ferveu aqui o nosso chá, já está morninho Vamos jogar aqui no copo E isso daqui é o que você vai tomar em jejum, antes do seu café da manhã Eu vou até dar uma golada agora Gente, é gostoso Eu pensei que era ruim, o Guelho está fazendo caras e bocas ali, mas não é não É ótimo pessoal, é um remédio aí que vai estar trazendo aí, ou melhor, é uma dica que vai estar trazendo para você benefícios Então assim pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima Beijinho, beijinho, vassourinhas, e bora tomar o chá Pooça Pooça Pooça